Fala galera! Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 19! Isso mesmo molecada, mais FIFA 19 aqui no canal e hoje temos atualização bombástica, promete mudar muito a gameplay, já deixa o seu like aí, vou ver se a gente bate 5 mil likes, se você não quer perder mais nada do que rola no mundo do FIFA, clica aqui embaixo no botão inscrever-se, siga a gente no Instagram e agora sim, bora pro vídeo! Bom, pra começar esse vídeo, eu quero falar pra vocês que essa atualização que saiu para o PC já, vai sair para os consoles provavelmente semana que vem, dia 28 ou dia 29 de janeiro, as pessoas que jogam nos consoles Xbox One, Playstation, vão receber essas atualizações, beleza? Essa é a primeira informação que eu quero passar pra vocês. Eu separei aqui 7 itens e é importante que você veja o vídeo inteiro molecada, pra você ficar por dentro de todas as atualizações, eu separei 7 coisas importantes que aconteceram, uma delas foi o balanceamento do time shot, eu vou explicar tudo pra vocês exatamente o que aconteceu, o balanceamento do finesse shot, que quando você não usa o time shot, só chuta normal, como nós chutávamos no FIFA anterior sem o time shot, também foi balanceado, 1x1 com o goleiro ali, quando nós estamos cara a cara com o goleiro, também foi balanceado, a movimentação do goleiro que eu sempre reclamo nas minhas lives, que ele parece um ninja na linha do gol ali, ele tá aqui, a hora que você chuta ele já tá lá, tá ligado? Isso aí foi melhorado também, eu vou falar bastante sobre isso, eles melhoraram alguns problemas que nós temos no modo carreira, melhoraram também o calendário do modo carreira que estava com problemas, e arrumaram alguns probleminhas que nós temos há muito tempo dentro do ProClubes, beleza? Agora vamos lá, que eu vou tentar explicar pra vocês o que aconteceu com o chute no FIFA 19, que essa atualização foi mais pra corrigir esse tipo de chute, o chute colocado e o chute time shot lá, que tava todo mundo reclamando. A primeira mudança é que eles diminuíram o tamanho do verdinho, molecada, quando você vai dar o time shot, eu tenho um tutorial aqui no canal, eu vou tentar deixar o link aqui na descrição, que é o time shot quando você aperta uma vez, e depois aperta a segunda vez, pra ver se você acerta no verdinho ali, pro chute sair o mais preciso possível. Então esse time shot foi balanceado, agora tá muito mais difícil de você acertar no verdinho, então o chute colocado vai ficar um pouco mais difícil de ser feito. Como vocês podem ver nessa imagem aí, quando eu falei pra vocês que diminuiu o espaço do verdinho, e aumentou um pouquinho o amarelo, e aumentou um pouquinho também. O vermelho eu acho que ficou do mesmo tamanho ali, mas o amarelo aumentou agora, e o verdinho diminuiu. Então, como nós vínhamos falando, a chance de você acertar no amarelinho agora vai ser maior, você vai ter que acertar muito bem feito o time shot pra acertar o gol, como nós estávamos acertando anteriormente, e a chance de você acertar o amarelinho também vai ser maior, e acertando no amarelinho, o chute vai sair mais errado e vai sair com menos força. Porque o que acontece? Hoje nós temos uma jogada que os pró-players abusam demais desse chute. O que que é? Eles ficam tocando a bola no meio de campo, jogam a bola pros pontas e já batem de primeira, a bola faz uma curva, e se você não mexer o goleiro, a bola entra facilmente. Outro dia em lives aí eu tomei 5 gols, 5 gols iguaizinhos. Eu não mexi o goleiro e a bola ia lá. Então, isso foi muito balanceado, de acordo com as informações que estão escritas aqui. Por exemplo, um chute colocado de primeira, em que a bola vem de longa distância, ao programar um chute, após a bola, a bola não vai sair mais com aquela perfeição, molecada. Ela vai sair um pouco deficiente, se você não acertar perfeitamente. Também isso acontece na hora que você dá um drible. Acontecia muitas vezes do cara já dar o drible e tá de costas pro gol. Ele chutava e aí muita gente clamando, porra, tomei um gol de costas. Tomara que eles consigam, nessa atualização, terminar com esse pequeno problema aí que atrapalha demais. Tomar gols de costas é horrível. Falando ainda sobre o amarelo e o vermelho, eles também não só reduziram a precisão do chute, mas quando você acertar no amarelo ou no vermelho, a bola vai com menos força agora também. Porque antes ela saiu com uma força, a mesma força que você acertava no verde, era quando você acertava no amarelo ou no vermelho. Agora, quando você acertar no amarelo, a bola já vai um pouco mais fraca, e quando você acertar no vermelho, mais fraca ainda. Reduziram também a velocidade do goleiro, graças a Deus, molecada. Porque aí o que acontece, às vezes você ia bater uma falta, o goleiro tava lá do outro lado, você batia por cima da barreira, o goleiro fazia assim. Mano, parecia um relâmpago, ele tava muito rápido. E muitas vezes, quando você também, o cara tá controlando o goleiro lá atrás, você vê que ele tá controlando o goleiro, às vezes você vai chutar desse lado, ele, de repente você muda e o goleiro saia que nem uma bala e conseguia chegar na bola. Agora, isso vai ser mudado. Tomara que nessa atualização eles consigam resolver isso aí, porque tava demais. Os goleiros pareciam um ninja ali, né cara? Movimentação gigantesca, nenhum goleiro se movimenta daquele jeito ali. Eles resolveram também três coisinhas que estavam atrapalhando a galera que curte o modo carreira aí. Tem gente que não joga online, moleque, tem gente que só joga o modo carreira. O modo carreira é muito legal, eu adoraria trazer aqui pro canal. Pena que meu público é um pouco mais velho e não curte tanto o modo carreira, entendeu? Mas eu adoraria trazer aqui pro canal. E ó, eles estão falando que tinha um problema dentro do modo carreira, que quando você ganhava a liga, não resultava em prêmio. Então, não aparecia que você foi campeão e você não ganhava os prêmios ou o dinheiro referente a esse prêmio de ter vencido a liga. Outra coisa que acontecia, você comprava um jogador que era a revelação e você ficava esperando o overall dele subir e na hora que você ia ver ele tava com o overall menor ou muito menor. Tava com um ou dois a menos de overall. Isso também foi solucionado. E eles avisam que essas correções não vão mudar nada nos seus saves que vocês já têm aí do modo carreira. Vocês vão poder continuar usando os saves que vocês têm aí da sua carreira de onde tá. Só vai ser corrigido e os jogadores vão voltar com o overall ali normal. As correções do ProClubes. Eu, particularmente, essa última semana joguei muito ProClubes. Cara, tá muito difícil de entrar no server. Aquele carregando informações do seu jogador online, demorando demais, tudo. Já demorava muito, tá demorando demais. Isso quando não dá o erro e fica carregando e não entra. Então tomara que com essas atualizações que eles fizeram para o ProClubes isso melhore e as coisas comecem a andar um pouco melhor pra quem gosta de jogar aquele ProClubes com seus amigos. É muito divertido, né, molecada? Bom, ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessas atualizações. Tomara que melhore o jogo. Lembrando que essas atualizações saem segunda ou terça da semana que vem. É só aguardar aí. Se você ainda não deixou aquele seu like maroto, deixa aquele seu likezinho aí se você é novo e não quer perder mais nada do que rola no mundo do FIFA. Clica aqui embaixo no botão inscrever-se. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo e... Fui, galera! Ela sabe! Ela sabe! Então eu só vou continuar. E aí 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 Obrigado.